Fala galera beleza hoje eu vou mostrar fazendo a limpeza e a manutenção da contêiner vou mostrar abrindo ela falou galera vai fazer uma manutenção preventiva né para cuidar do nosso equipamento aí ó vamos passar um molinho uma graxinha e fazer uma limpeza nela daí galera agora abrir a contêiner essa primeira a gente vai abrir a tampa lateral e tirar o carretel que é a contêiner é só você puxar essa alavanquinha aqui ó e puxar para cima ela vai desmontar inteira arrancar a tampa limpar a fruição engraxar as coroas depois ela vai lubrificar o enrolamento da tampa do carretel e o guia de linho vamos lá e aí e essa já não tem trava igual a bu garcia só de rosquear e a vai desmontando, tira a ruela de baixo, solta a fissão, aí tira as quatro ruelas, essas quatro ruelas tem que ser postas na mesma posição, e essa primeira aqui ó, que ela é dentadinha, senão ela não faz o barulho do ponto a ponto da fissão, aqui ó, pra gente arrancar essa tampa, a gente tem que soltar essa tampa aqui ó, tem uma tampinha aqui ó, que é só você engraxar a parte de dentro, sem abrir essa tampa, mas como que a gente vai limpar a fissão lá dentro, nós vai abrir ela inteira. Tchau. 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 A gente vai limpar aqui ó, tirar a coroa, tá vendo? Até a parte de baixo já saiu grudado ó. Vocês podem ver que tá cheio, cheio de óleo. Vai juntar água e óleo e desce para a frissão, então vai dar uma limpada e vai engraxar a coroa. Então, a gente vai começar pela última aqui, ó A gente vai limpando e já vai montando aqui Aqui no corpo dela aqui, ó, já tá bem limpo Aqui eu sempre tô aí limpando as carretilhas Cada cinco, seis meses aí Tem que cuidar do equipamento, né? Que não é barato E aí, ela tem um encaixinho quadradinho aqui, ó Você tem que encaixar ela até o final Aí um disquinho de frição A gente vai limpar a engrenagem Aí a gente vai limpando os discos de frição e já vai colocando no lugar Vai um disco de frição Vai uma coroa de ferro dentada Que é onde a container faz o barulho da frição Vai outro disco em cima Vai o outro disco Que é o disco principal, ó Vocês podem ver que ele tem uma unhinha aqui, ó Que é onde pega naquela coroa que faz o barulho da frição Aí tem essas orelhas aqui, ó Aí tem essas orelhas aqui do lado Que tem uns encaixos aqui, ó Que você tem que encaixar Nela certinha, tá vendo? Encaixou aqui, ó E aqui Aí a gente vai por outro disco de frição Por último O disco principal, ó Que é o disco que tem o ressalto Sempre com o ressalto pra cima Por um ressalto pra baixo A frição já não dá frição Colocou aqui Aqui dentro ficou o caninho Aí você vai pôr ele Vai vir com a tampa já Tem que encaixar Tem que encaixar primeiro esse pino aqui, ó Tem que encaixar na carcaça Pronto, aí, ó Já encaixou Aí vem aquela roelinha Agora vamos colocar as arruelas de Da frição, de pressão Aqui é as que tem a curvinha Primeira curva pra baixo Segunda curva pra cima Como que ela tem duas É a mesma coisa a outra Primeira curva pra baixo Segunda pra cima E aquela Arruela dentada Que é onde vai fazer o Ponto a ponto da frição Um barulhinho Colocou ele pro lado de baixo O baixo já não vai fazer Aqui eu tenho que encaixar reto Senão ele Ele não vai Primeira curva pra baixo Lucro Parafusou os três parafusos da carcaça, aí vai parafusar o parafuso da tampinha, do lado de fora aqui, ó. Tá vendo? Essa tampinha sai só para quando a pessoa quer engraxar sem abrir ela, aí engraxa a coroa por aqui, ó. Vou terminar de pôr aqui, ó. Põe a roela debaixo da manivela, põe a manivela e termina de apertar a frição até no fim, ó. Tá vendo, ó, o barulhinho? Você põe aquela estrelinha de dentro, a roela dentada, ao contrário, ela não faz. Põe a porquinha aqui, ó. Também tem que pôr retinho, sem entrar torto, estraga a rosca e a manivela não segura mais. Apertou, aqui é a mesma coisa, ó. Ela tem os dentinhos que encaixam no parafuso. Ela tem que encaixar certinho aqui, ó. Para o parafuso rosquear na manivela, senão fica soltando a manivela. Eu preciso apertar mais um pouquinho para o parafuso rosquear certinho, retinho, ó. Alinhou certinho com o furinho do parafuso. Já era só rosquear aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí e aqui no carretel a gente passa também dá uma limpada nas bordas aqui ó que às vezes fica sujeira a gente vai lubrificar esse rolamentinho aqui a gente encaixa aqui na tampa tem outro rolamentinho aqui na parte de um carcaço a gente também vai lubrificar é só um pinguinho né não precisa encher não só um pinguinho já tá bom colocou fechou a gente vai lubrificar a gente vai lubrificar o guia de linha também é só um pinguinho só não precisa encher de óleo não tá pronto aí galera quem quiser tentar fazer tá aí o vídeo aí ó quem sabe ajuda alguém aí falou galera aquele abraço do lonto aí ó deixa aquele like pra nós aí ó se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho e compartilhe com os amigos aí ó aquele abraço do lonto é nóis tamo junto hein e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma